Olá meninas, hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer um jogo desse, um jogo de banheiro de retalho maluco, tá? São três peças, ó, é esse tapete, mais esse tapete aqui, tá? Ó, como é lindo. E mais esse aqui que é a tampa do vaso, tá? Olha como é lindo. É um tapete feito de retalho, tá bom? É um jogo de banheiro com três peças, jogo maluco, tá bom? Olá meninas, boa noite. Eu vou gravar hoje um vídeo pra vocês, mostrando pra vocês como fazer um tapete maluco de retalho, tá? Olha, eu tenho aqui a minha base, o fogo é gramatura 80, tá? Então eu pego aqui, isso aqui é a tampa do vaso e vou dar aqui a bainha. Vou fazer aqui a bainha e volta, tá? E depois a gente vamos começar a arrumar o nosso tapete. Eu já fiz os dois tapetes, porque é um jogo, o jogo é de três peças e eu já fiz aqui os dois tapetes. E agora, deixei só a tampa do vaso pra gente estar fazendo juntos. Vou estar mostrando pra vocês como eu faço. Coloco aqui a bainha, tá? Arrindo o ovo. Corto aqui a linha. E aí, pra adiantar, eu já deixo os pedacinhos dos panos tudo cortadinho, tá? Olha, os panos é cortados de qualquer jeito, tá vendo? Você faz o retrocesso no começo. Os pedacinhos dos panos são assim, ó. Não tem regras, tá? Ó, qualquer pedacinho de pano, você faz esse tapete. Olha, qualquer pedacinho de pano. Esse jogo de banheiro, ele já tem dono. É pra uma prima minha que mora lá em São João de Meriti. Ela viu o jogo azul, porque eu vendo muito desse tapete. Então, ela viu o azul e aí ela pediu um na cor lilás. E aí, eu tô fazendo esse aqui pra ela na cor lilás, tá? Olha. Tá vendo? Qualquer pedacinho de pano que você tem em casa. Gente, não sabe o que fazer pros paninhos, né? Que são pequenininhos. Aí, joga fora. Mas não joga, não, ó. Você pega. Tá vendo, ó? Como é os pedacinhos pequenininhos. Eu boto assim, um do ladinho do outro. E aqui, ó. Em cima da costura. Onde eu fiz aqui a costura, a bainha. Vocês vão botar em cima. Entendeu? E vai fazendo. Vai fazendo até chegar lá no meio. Que é o finalzinho. Olha. Vou gravar um pedaço pra vocês. Até chegar lá, até encontrar, tá? E aí, depois eu vou dar uma pausa no vídeo. Porque senão ele vai ficar um vídeo muito grande. Né? Pra não ficar um vídeo muito demorado. E aí, depois eu volto novamente. Quando já tiver, já terminando. Pra poder tá colocando a tampa. Aquela parte de trás. Aonde encaixa a tampa do vaso. Tá? Olha. Pega esses pedacinhos assim, ó. Tem uns fiozinhos também. Que eu coloco. Esses fiozinhos aqui, ó. É o charmezinho do tapete, ó. Esses fiozinhos. Tá vendo? Você vai botando. Ó. Quando chegar lá, eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Quando chegar lá. Onde eu comecei. Eu vou dar uma pausa, tá? Esse tapete. Eu botei o nome dele de tapete maluco. Por quê? Porque a primeira vez que eu fiz ele. Eu já trabalho com esse tapete. Não só ele, mas outros vários também. Outro modelo. Depois eu vou tá gravando também vídeo. Pra mostrar pra vocês. Como faço os outros. Então, quando eu fiz esse tapete a primeira vez. Eu pensei. Eu tenho que dar um nome a ele, né? E aí, eu pensei. Que nome eu vou dar a esse tapete? Aí, eu fiquei pensando. Eu falei. Já sei. Vai ser maluco. O nome desse tapete é maluco. Por quê? Porque ele não tem coordenação. Tá vendo? Ele é um tapete. Ele fica muito bonito depois de pronto. Mas, até então, ele não tem coordenação. Entendeu? Você vai fazendo ele de qualquer jeito. De qualquer maneira. Mas, depois, no final, fica lindo. Uma coisa linda. Eu faço ele em estilo girassol. Entendeu? Ele amarelinho. Preto por dentro. Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando. Entendeu? Mas, agora eu vou passar a gravar vídeos direto. Fazendo esse tapete. Amanhã eu já tenho outro jogo pra fazer também. Que é uma encomenda também. É um de cozinha rosa. Porque o rosa, ele tá muito em alta, né? Então, amanhã eu tenho um de cozinha pra fazer rosa. Pois tem um preto também pra fazer. De banheiro. Tem outro de cozinha também rosa pra fazer. Tem um preto. E assim vai, né? Então, todas as vezes que eu for fazer. Eu vou gravar nesse encomenda. Eu vou estar gravando o vídeo pra vocês. Pra vocês verem como é. Tá vendo? Ó, uns pedacinhos de pano você vai passando. Aí você bota o dedo assim. Não sei se tá dando pra você ver direitinho. Mas, você bota assim o dedo assim por cima do tecido. Que você sente embaixo. Você sente a bainha. Embaixo. Onde você tem que tá passando aqui. Tá? Com a costura. Ó. Já estamos terminando. Tá? Vou terminar aqui. Quando a gente terminar aqui. Aí eu vou dar uma pausazinha no vídeo. E vou fazendo. Tá bom? Tá vendo? Isso daqui, como eu falei pra vocês, ó. É o charmezinho do tapete, tá? Ele mexe e coloca, ó. O charmezinho. Tá? Tá terminando, ó. Aí o que que eu faço? Aqui eu levanto assim, ó. Levanto. E aí eu dou a distância, assim, de um dedo, entendeu? E continuo de novo. Continuo fazendo. Quem, assim, tá começando... Pra quem tá começando agora. Pode pegar um giz e marcar, entendeu? Levanta ele assim, ó. E vai passando o giz, assim, em volta dele todinho. Entendeu? Pra não se perder. Mas, como eu já tô acostumada, entendeu? Então, eu... Pra mim, não precisa, entendeu? Eu vou embora. Olá, meninas. Então, eu voltei. Ó. Tinha dito que isso aí ia voltar só no finalzinho, né? Mas, eu achei melhor voltar. Vou mostrar pra vocês mais uma parte, entendeu? Como tá ficando. E aí, depois, eu dou outra pausa aqui. E aí, sim, eu volto só no finalzinho. Tá? E outra coisa que eu esqueci de dizer. É o nome da minha filha. Tá? O nome dela é Edna. É Dinha. A gente chama ela de Dinha. Tá? É a dona desse jogo de banheiro. Tá bom? É. Esse jogo... Esse jogo de banheiro... Ele vai ficar muito lindo depois de pronto. E outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês. É... O tecido que vocês podem estar usando pra estar fazendo esse jogo. Tem que ser um tecido que não desfile. Tá? Por exemplo... Por exemplo... Vamos saber qual é o tecido que não desfia. Você pegou o tecido... Você puxa ele, ó. Tá vendo? Puxou ele. Ele não... Não desfiou. Pega na outra ponta. Puxou. Ele não desfiou. Então, esse tecido serve pra fazer esse tapete maluco. E outra coisa. Tem que ser também um tapete... Um tapete... Perdão. Um tecido que não tenha avesso. Tá vendo? Esse aqui... Ele não tem avesso. Por quê? Porque quando ele... Você coloca ele... Você costura ele aqui na máquina. Tem que ser um tecido que não tenha avesso. Porque ao mesmo tempo que ele tá assim, do lado direito, ele vira pro lado avesso. Entendeu? Então, pra... Pra não ficar um tapete estranho, tem que ser um tapete que o tecido... Não tenha avesso. E ele não pode desfiar. Tem que ser um tecido que não desfie. Tá? Você não pode esquecer disso. Porque se você fizer um tapete que desfia... Quando você botar na máquina que lavar... Ele vai desfiar. Entendeu? Então, se for um tapete pra você... Vai ser... Como ficou pra você mesmo... Então, não tem tanto problema, né? Mas se você pretende fazer esse tapete pra vender... Ou até mesmo pra dar de presente pra alguém... Já vai ficar estranho, né? O pessoal vai lavar o tapete e o tapete vai desfiar a todo. E outra coisa... Esse tapete aqui... Ele pode ir na máquina. Tá? Minhas clientes que compram comigo... Bota na máquina de lavar... Bota no tanquinho... A única coisa que eu aconselho é não colocar ele na máquina junto com outras peças. Por exemplo, pano de chão, entendeu? Outros tapetes. Por quê? Porque pega pelo. Entendeu? E também não tem necessidade de botar na máquina e bater toda a vida. Entendeu? Só mesmo pra tirar o excesso. Outra coisa também que eu aconselho é tipo... Molhou... Se não vai lavar na hora, deixa estendido. Por quê? Pra não... Porque é tecido. Então, pra não correr o risco de mofar o tecido. Porque se fica embolado... Ele acaba que mofa, né? Então, se não for lavar na hora, é bom deixar ele estendido. Né? Que é pra não correr o risco de estragar o seu tapete. Tá bom? Estou quase terminando. No finalzinho já. No finalzinho já. Só um pouquinho aqui. E a gente já termina. Terminou. E a gente dá um retrocesso. Tá? E pra costura não desmochar. Aqui. Corta aqui em baixo. E agora a gente... Aqui atrás. Tá vendo? E agora a gente vamos... Volta aqui. Um pizinho aqui pra poder marcar o meio. Assim, ó. Sempre um dedinho a mais, ó. Aqui, porque tem que virar pra dentro. Aí, eu venho, coloco o alfinete. Prendi aqui. Eu vou prender as laterais. Do lado. Vem, prendo o outro. Levanto pra ver se tá direitinho, ó. Se tá um descer. Tá direitinho, tá vendo? Tudo bem? Faço isso aqui. Tiro só um pedacinho aqui, ó. Não fica muito excesso, né? Ó. Coisinha de nada. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. E aí, eu volto aqui na máquina. Aqui, você tem que vir aqui, ó. No comecinho, tá? Primeira parte aqui, onde você fez a primeira costura, aí, ó. Vira pra dentro. Ó. Vira aqui a beiradinha pra dentro. Aí, vem aqui. É o retrocesso. Faz o retrocesso assim. Começo. Você vai botando assim pra dentro. Vai virando pra dentro. Vai costurando. Vai virando. Vai costurando. Tá arrumando direitinho, ó. Virando. Vai acertando. Vai. 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 Vai passando a costura em cima. Está chegando já no finalzinho. 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 Aqui é o finalzinho de você dar um processo para não soltar. Está chegando já no finalzinho. Está chegando já no finalzinho. Está chegando já no finalzinho. Está chegando já no finalzinho.